Oi gente, eu sou o Hernandes Bispo, artista Liverpool. Estou aqui para apresentar hoje a vocês os dois modelos que eu estou usando dessa baqueta, que sem dúvida nenhuma é a melhor do Brasil. Mais poder, uma pegada muito boa. Bom, então eu estou usando aqui esse par de 5A da Liverpool, que é da American Ult. Essa baqueta, apesar de ser 5A, ela é um pouco mais pesada do outro modelo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então quando eu quero fazer um som um pouco mais forte, um pouco mais pesado, essa é a baqueta que eu estou usando, a Liverpool 5A Ult. Também quero apresentar para vocês agora o modelo que eu uso, só que ele é um pouco mais leve, que seria aqui no caso a Tennessee 5A de Ricord. Então essa é uma baqueta que eu uso para um som mais leve e mais tranquilo, né? Um pouco menos forte para que o meu som seja um pouco mais delicado no caso. É isso aí. Queria então aqui agradecer ao Rafael Prim e também ao Djalma Santana, o nosso representante aqui em Brasília. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe e fica na paz. Obrigado. 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 Obrigado.